Salve, salve galerinha, boa tarde, um abraço aí, como é que vocês estão? Boy Vlog por cá mais uma vez na sua tela positiva Galerinha, lembrando, quer acompanhar o nosso dia a dia Instagram vai estar na descrição aqui, ou procura Bruno Tau do Boy, beleza? Outra coisa, quer participar da rifinha, quer ajudar no projeto aí da cabine? Me chama no WhatsApp 319-8618-7192 Por apenas 1,50 cada bilhete você concorre a 350 Beleza? Então vamos que vamos Também vai ter o link do aplicativo aqui, se você quiser comprar diretamente pelo aplicativo Tudo certinho pela Loteria Federal, beleza? Desde já queria agradecer a todo mundo Um bom final de semana pra todo mundo desde já Moriçoca tá assim, hoje eu rodei aqui no carro, aqui na parte da manhã Acabou que hoje eu nem mexi, ontem tava muito frio Também não mexi, Moriçoca tá assim Beleza? Hoje eu vou tá mostrando aqui, tem um rapaz que me perguntou Eu não lembro o nome dele Vou mostrar mais ou menos, porque o caminhão tá sem ar E eu não vou soltar ele aqui pra fazer ar por agora não Sobre o suspensor, ele me perguntou sobre o suspensor Beleza? Meu suspensor é desse jeito aqui, ó Eu esqueci o nome dele aí, mas se ele estiver assistindo ele vai ver, beleza? Vamos começar desde o começo Aqui ó Aqui sai esse cano Ele sai ali, ó Ele sai direto daqui, você pode puxar daqui Ou você pode puxar de outra De alguma via que você tem No meu caso eu não tenho aquelas válvulas que distribui não, sabe? Então foi puxado aqui, ó O rapaz puxou direto daqui Daqui a mangueira Vem aqui Ela entra de um lado e sai do outro Agora não sei se ela entra do lado de cá Sai do lado de cá Se entra do lado de cá e sai do lado de cá, beleza? Mas não interfere Isso aqui é a válvula, né? Que é como se fosse um botão Liga e desliga, beleza? Como se fosse esse tic tac aqui, ó Só que aqui eu tenho a regulagem Dele subir E deixar na altura que eu quero, beleza? Aqui, ó Se eu puxar aqui, ó Puxei, travou Ele libera o ar, passa e vai lá pra bolsa Aí libera o ar, passa e vai lá pra bolsa Então eu creio que eu acho que é daqui pra cá Aí libera, vai pra bolsa E vai enchendo aqui E vai marcando os bar O tanto que tá enchendo Geralmente eu coloco no 4 e no 5 aqui Beleza? Que lá também tem um limite Beleza? Quando eu não quero que ele enche mais Eu solto aqui Ele destravou Ele não manda ar mais pra cá, galera Diferentemente desse tic tac O tic tac ele sempre fica mandando ar Porque você abriu a válvula Ele já passa o ar Então ele manda ar o tempo todo Quando você solta Ele desativa Aí ele desce pro chão Aqui não Eu levanto a altura que eu quero, né? Eu quero dois balde Trocar o pneu ali Levanta dois Dois e pouquinho Na altura boa Borracheto E aí Coisa Aí eu quero que ela baixe Aí eu aperto aqui Ele desce todo Se eu quiser que ele desce um pouco Eu aperto Seguro um pouco E depois eu puxo Pra travar de novo Beleza? Então daqui ele entra Sai Daqui ele vai lá pro balão Vamos lá pra trás Pra mostrar pra vocês Ali já deu pra entender, né? Ele vem do balão de ar O balão de ar Ele passa naquela válvula Beleza? Que pode ser qualquer tipo de válvula Tic tac e tal Mas aquele ali eu comprei já O kit Veio com aquele ali E daquele tipo ali Eu acho até melhor Beleza? Então ele vem Não vai dar pra mostrar direito Aqui não, galera Ele vem A mangueira tá aqui, ó Tá vendo? Ele vem Entra na válvula Entra na válvula A válvula Manda ar pra dentro da bolsa E enche a bolsa Quando eu quero Esvaziar Eu aperto aquele botão pra baixo Ele dá descarga aqui na válvula Tá vendo? Não tem nada que mostrar A única coisa que tem é a válvula Vem o ar Na hora que eu ligo lá o botão Puxo o botão O ar vem pra cá Libera o ar Pra passar E ele sobe E aí É igual eu falei Eu comprei todo esse kit Na época eu paguei Acho que 800 ou 900 reais Se eu não me engano E... E ele tem esse limite É... O limite que eu falei com vocês É esse aqui, né? Tá vendo? Quando esse limite chega aqui dentro Ele para Só que o meu Acho que não chega nem Chegar ali não Que eu já Já seguro ele Uma que eu tenho até que puxar Esse negócio pra trás Porque depois que eu coloquei Esse eixo Ele ficou forçando o grampo Tá vendo? O grampo tá torto lá O eixo tá muito pra trás Então ele não sobe muito direito Pode ver que ele raspa aqui Tá vendo? O grampo aqui Ele raspa aqui nessa chapa Basicamente é isso aí, velho Não tem muito segredo Tá vendo? O cara fez aqui, ó Ele fez essa... Esse chapéuzinho aqui Pra poder segurar Pra dar mais apoio Porque Diz ele que quando põe Só em cima disso aqui Empena Porque é muita pressão Que vai nesse balão aí, ó Beleza? Então ele fez esse Uzinho aqui E colocou aí como apoio Beleza? Basicamente o suspensor Veio isso Né? Essa travessa que já é junto Né? A borracha Essa travessa de cima Os dois grampos Essa válvulazinha que tem aqui Que é a da descarga O canduíte até lá na frente E aquela válvula lá Que é pra ligar e desligar o suspensor O bom desse Que ele tem regulagem Beleza? Então creio eu que Seja isso aí Que ele queria saber Não tem muito segredo aqui Coloca o grampo embaixo Entendeu? O grampo embaixo No eixo Né? Regula ali a altura Mais ou menos E boa Não tem muito segredo não Positiva? Espero aí que Deve ter dado Pra ter entendido aí Sobre o suspensor aí Comenta aí O que você achou Se deu pra tu Tirar a dúvida Não tem segredo Você veio e colocou aqui Você fez a base ali Que vai colocar ele Colocou a travessa de baixo É de cima Põe a bolsa no meio Aí você põe o grampo Descendo aqui No eixo Subindo Faz a regulagem da porca ali Coloca Ali você puxa um cano Lá pra frente Com a válvula Se você Vai pôr tic tac Você vai pôr daquele tipo Regulável Igual o meu E de lá puxa Pra uma válvula distribuidora No caso O meu é puxar direto Do balão Né? Porque o meu Não tem aquelas válvulas Quatro via Três via Válvula distribuidora Né? O meu não tem E aí ó A mangueira vem lá Do balão Do suspensor Passa aqui Daqui Passa aqui Daqui Vai pro balão Não tem nada Muito demais Beleza galera? Então tá aí Hoje Hoje é sexta Vai precisar Que eu vou ter que Cortar aqui Apesar que aqui Eu vou ter que cortar Essa chapa toda aqui Né? Mas eu vou fazer Por fora primeiro E... Vou ver se eu junto Um dinheiro Pra não comprar O negócio Vou lixar primeiro Passar o osso prime E depois dou o prime Então eu passo o osso prime E venho cortando Pra depois fazer as soldas aí Positiva? Tá desse jeito aí Tem que desmontar a frente Hoje não deu Não? Ontem eu falei Eu falei que vocês Que eu não animei Mexer Porque tava frio Hoje tá sol Ontem ficou o tempo Fechado Mas hoje tá sol Mas eu cheguei Agora Agora é... Vem ver quantas horas Que é agora Agora são Duas e seis Já não dá tempo Cinco horas Eu busco o outro menino Na escola Tenho que lavar o carro Hoje Porque hoje eu rodo A noite toda E hoje não dá tempo Hoje é sexta-feira Positiva? Tá ali as peças Tudo aí Né? Um paralama tá aqui O outro tá lá dentro Tem um rapaz que até falou Que se soldar ele Colocar umas vigazinhas Antes que tenha trinca Acho que uns vergalhãozinho Dá pra segurar Um pouquinho E eu acho que vou fazer isso Porque cada paralama desse aí Tá caro Tá osso Então Tô querendo comprar aquela maquinazinha Eles falam mig Mas eu acho que é mig Né? Mig Ah esqueci o nome Beleza? Pra mim mesmo Tá fazendo essas soldas aí Esse tipo de solda aqui Eu não quero pôr aquela fibra não Quero fazer essas soldas aí Beleza? Mas já comecei a catar Vem pra vocês verem Então deixa no comentário aí O que vocês acham? Positiva? Deixe já um bom final de semana Pra todo mundo Participa da rifinha galera Apenas 1,50 A cada bilhete Se concorrer É 350 Beleza? Vamos mandar um abraço aí Já pro menino Que perguntou Do suspensor Comenta aqui embaixo Se deu pra você entender Beleza? Você vai tirar Uma mangueira Da onde você quer Que tenha ar livre Ar direto Passa na válvula Passa na válvula Se você for pro tic tac Pra ele parar Pra ele parar Na altura certa Beleza? Espero aí que você tenha entendido E Tamo junto Espero que tenha Espero que tenha dado Pra ter tirado A sua dúvida Na verdade Beleza? Deixa no comentário Se deu pra você entender Se eu for pro tic tac